Áreas de cultivo de ostras e mexilhões estão interditadas em todo o estado. Toxina prejudicial à saúde foi detectada nos moluscos. Sustentabilidade e indústrias catarinenses encontram meios para crescer sem prejudicar o meio ambiente através de projetos voltados à preservação da natureza. Empresas que não investirem em melhorias dos seus processos para poder reduzir consumo de água, reduzir consumo energético, seguramente vão encontrar barreiras e dificuldades pela frente. Andar de táxi vai ficar mais caro na capital, o reajuste já foi autorizado. Biblioteca dentro do hospital, iniciativa leva literatura para funcionários e pacientes. Se a gente puder amenizar de alguma forma, distraí-los de alguma forma, a gente está buscando fazer. Sexta-feira, dia de agenda NR com a programação para o final de semana. Em Jaraguá do Sul tem um festival de balonismo. E na capital, o Fita Floripa encerra neste sábado com espetáculos que encantam públicos de todas as idades. Ele nasceu grande, mas ele está imenso. Está muito bonito e o principal, o público que está nos acolhendo. Fique com a gente que o Notícias da Redação já está no ar. Olá, boa tarde. A Secretaria de Agricultura e Pesca de Santa Catarina interditou preventivamente as áreas de cultivo de ostras e mexilhões em todo o estado. A medida foi tomada devido à presença de toxinas que podem causar intoxicação alimentar. Com o embargo, fica proibida a retirada, a comercialização e o consumo desses moluscos. Exames laboratoriais detectaram a presença da toxina diarreica em cultivos nos municípios de São Francisco do Sul e Porto Belo. Já em Palhoça, existe a comprovação de elevada quantidade de algas produtoras da toxina. A interdição de todo o litoral foi feita para preservar a saúde pública. Os técnicos da SIDASC, da Secretaria da Agricultura, da Universidade, dos laboratórios responsáveis, acharam por bem interditar preventivamente as demais zonas produtoras, até que se comprove de que não há nenhum risco de que elas estão livres da presença da toxina. Novas coletas de ostras e mexilhões serão realizadas para monitoramento das áreas. Os resultados dessas análises definirão a liberação ou a continuidade da interdição. A expectativa é que as toxinas desapareçam em poucos dias. Isso deve acontecer rapidamente, fazendo com que o consumidor fique sempre tranquilo de que o produto que está à disposição é seguro. Sustentabilidade. Algumas indústrias catarinenses encontraram meios para crescer sem prejudicar o meio ambiente. Elas investiram em projetos voltados à preservação da natureza e hoje já colhem os resultados. Quando esta realidade se encontra com esta paisagem, é fácil prever o resultado. Mas não precisa ser assim. Em Santa Catarina, muitas indústrias já apostam em desenvolvimento sustentável. Ou seja, investem recursos e tecnologia a favor do meio ambiente. A maior indústria de processamento de pescado do Brasil, com sede em Itajaí, já pensa verde. O projeto começa com as embalagens, que são recicláveis. Todos os anos são produzidas quase 450 milhões de latas, que depois de usadas, podem virar novamente matéria-prima. A água utilizada no processo industrial também recebe tratamento e retorna ao meio ambiente 99% livre de matéria orgânica. O próximo passo é tratar este 1% restante, para que a água possa ser reutilizada na própria indústria. A gente tem, na verdade, várias exigências. As empresas que não investirem em melhorias nos seus processos para poder reduzir consumo de água, reduzir consumo energético, seguramente vão encontrar barreiras e dificuldades pela frente. Muitas vezes a palavra sustentabilidade pode parecer um pouco distante do nosso dia a dia. Mas se a gente prestar bastante atenção, é possível encontrar projetos sustentáveis em muitos lugares, até mesmo no meio de uma praça. Esse banco é um bom exemplo disso. Ele é feito de madeira plástica, que leva na composição lixo sintético e cascas de arroz. A textura é bastante semelhante à da madeira convencional. A diferença é que para construir este banco, não é preciso derrubar nenhuma árvore. Este empresário viu no mobiliário urbano sustentável um nicho de mercado promissor e resolveu investir. Hoje, além dos bancos, ainda são produzidas lixeiras e até pontos de ônibus. E o que a gente quer mesmo é mostrar que este produto consegue ter um custo muito próximo da madeira natural, mas uma durabilidade enorme. Ou seja, trazer uma redução de custos a longo prazo. Isso também é uma dependência ética. Existe uma nova ética nas relações humanas com a natureza. E essa ética, ela precisa ser incorporada. Essa nova ética de conservação da biodiversidade, da diversidade biológica e cultural, precisa ser incorporada como uma das dimensões da sustentabilidade também. E você vai ver no próximo bloco, o andar de táxi vai se ficar mais caro na capital. O reajuste já foi autorizado. E em Lages, uma biblioteca dentro do hospital, tem colaborado com o trabalho dos funcionários e com a recuperação dos pacientes. Se a gente puder amenizar de alguma forma, distraí-los de alguma forma, a gente está buscando fazer. Nós voltamos já já. Estamos de volta e agora são exatamente duas horas da tarde. E termina hoje o mutirão de cadastramento da tarifa social de Florianópolis. A força-tarefa está acontecendo na passarela Nego Querido até as quatro e meia da tarde. O benefício é exclusivo para as famílias com renda de até três salários mínimos ou com renda individual de até meio salário mínimo. Para os beneficiários, o valor da passagem de ônibus será de R$ 1,75. Já para os estudantes, a tarifa é zero no trajeto casa-escola. E andar de táxi vai ficar mais caro na capital. O reajuste já foi autorizado e deve valer após a troca dos taxímetros. O preço da bandeira 1, por exemplo, subiu de R$ 2,25 para R$ 2,25 nos veículos que circulam no centro. Já nos táxis do aeroporto, o valor passou de R$ 2,25 para R$ 2,50. Já a bandeira 2 teve um reajuste de R$ 0,25 nos táxis do centro e R$ 0,30 nos veículos do aeroporto. No Hospital e Maternidade Tereza Ramos, em Lages, na Serra Catarinense, tem agora uma biblioteca. O espaço, que possui mais de mil livros, é voltado a funcionários e pacientes. No local, um acervo de livros de diversos gêneros. Em funcionamento ao mês, a biblioteca já dá resultado. Funcionários foram os primeiros a aderir à ideia. Agora, o objetivo é levar a literatura também aos pacientes. Em parceria com o Rotary Coral Lages, a gente conseguiu a doação de computador, de impressora. Então, a gente tá conseguindo direcionar algumas coisas para que as pessoas entendam que nós estamos aqui para fazer assistência médica. Porém, se a gente puder amenizar de alguma forma, distraí-los de alguma forma, a gente tá buscando fazer. A partir de setembro, esse carrinho, recheado de cultura, sairá da biblioteca e levará todos os dias romance, fantasia e aventura aos pacientes internados no hospital. Esse carrinho é distribuir exemplares do Laird Souza e revistas para os pacientes que estão internados. A biblioteca vai até eles. Se eles tiverem algum bom autor que a gente tenha, que eles queiram ler, a gente também oferece. Carol é técnico de enfermagem no hospital. O colaborador conta que sempre passa por aqui nas horas vagas. Além de servir como uma espécie de terapia, o espaço do saber também agrega conhecimento. Além de lazer, amplia a cultura de todo mundo que trabalha aqui, da comunidade. O hospital e maternidade Tereza Ramos abrange 800 mil habitantes, da Serra ao Vale do Itajaí. A unidade hospitalar é referência no tratamento de câncer e gestação de alto risco. E depois do intervalo, tem a Agenda NR com a programação para o final de semana. Na capital, o Fita Floripa encerra neste sábado, com espetáculos que encantam públicos de todas as idades. Ele nasceu grande, mas ele está imenso. Está muito bonito e o principal, o público que está nos acolhendo. Não saia daí que nós votamos em dois minutinhos. 39 ministérios, 59 secretarias. É muita burocracia, muito favor e pouca eficiência. O seu voto muda. Eu sou o Zuzi 11-211. Repito, 11-211. Catalinense, sou contabilista e na última eleição tive a honra de ser o vereador mais votado de Balneário Camboriú. Vamos dar início ao novo ciclo e fazer prevalecer uma nova política, a política do bem. Seja um multiplicador desta ideia. Sou Fábio Flor e o meu número é 11-911. O que a liderança serviços busca é oferecer o melhor serviço para você. Por isso, a empresa passa por rigorosos processos de aprimoramento para garantir agilidade e eficiência em seus serviços, qualificando profissionais experientes para o mercado. Ao todo, são mais de 18 mil pessoas limpando, dirigindo, administrando e cuidando do seu patrimônio por você. Liderança Serviços. A serviço do seu bem-estar. Liderança Serviços. A serviço do seu bem-estar. Liderança Serviços. A maior rede de clínicas odontológicas do Estado. Resultados rápidos. Técnicas avançadas e seguras, realizadas por especialistas e professores. Ótimos resultados para você. Liderança Serviços. Marque sua consulta. Notícias da redação. Oferecimento. Queres. Cumpre e concorra a três carros na promoção Tril da Sorte. A sexta-feira é de temperaturas quentes nesta tarde. E no final de semana a condição deve ser parecida. Confira os detalhes no mapa. O fim de semana começa com sol entre nuvens na Serra Catarinense, com mínima de 9 e máxima de 25 graus. Sábado de tempo bom também na região norte, onde os termômetros chegam aos 28 graus. No oeste catarinense, dia de céu com pouca nebulosidade e temperatura de 28 graus. O sol também aparece entre nuvens no Vale do Itajaí, onde a máxima também chega aos 28. Sábado de tempo bom e bastante calor no sul do estado. Os termômetros podem marcar até 30 graus. Já na grande... E no domingo, o tempo permanece bom na Serra Catarinense, com pouca nebulosidade e máxima de 22 graus. Na região norte, dia de sol entre nuvens deve fazer bastante calor. Os termômetros podem marcar até 30 graus. Dia de céu com algumas nuvens, também no oeste, com máxima de 27. No Vale do Itajaí, o sol aparece entre nuvens, com máxima de 27 graus. No sul do estado, domingo de tempo bom e temperaturas elevadas, podendo chegar aos 32 graus. Já na grande Florianópolis, céu com pouca nebulosidade e termômetros marcando entre 16 e 29 graus. E para aproveitar esse final de semana de tempo bom, separamos várias opções para você na nossa Agenda NR. Até domingo, é possível conferir as atrações do Prêmio Desterro, quinto festival de dança de Florianópolis. O evento acontece no Teatro Ademir Rosa e traz à capital centenas de bailarinos do Brasil e do exterior. O espetáculo Coelhinho Detetive e o Lobo Mau chega aos palcos de Itajaí neste domingo. A sessão acontece no Teatro Municipal. Segue até o final do mês a exposição Bicicletas Antigas em Palhoça. Estão expostas 30 peças do colecionador Hélio Becker, que possui um acervo centenário. Depois de um recesso de sete anos, o Ira está de volta e se apresenta nesta sexta-feira no Teatro da Liga, em Joinville. Um girassol sem som Um navio sem direção Apenas a lembrança do seu serpão E aqui na capital acontece até amanhã a oitava edição do Festival Internacional de Teatro de Animação. Com oito anos de história, o FITA, Festival Internacional de Teatro de Animação, tem idade para ser uma dessas crianças. E ao longo de todos esses anos, ele se desenvolveu rapidamente e hoje é reconhecido pelo público e pela classe artística. Ele nasceu grande, mas ele está imenso, está muito bonito e o principal, o público que está nos acolhendo. Porque o público já conhece o FITA e nós temos todos os dias casa lotada e isso para nós é maravilhoso. A oitava edição do Festival Internacional de Teatro de Animação oferece espetáculos para os mais variados públicos. Hoje, por exemplo, o Teatro Pedro Ivo Campos recebe crianças e adolescentes de escolas públicas, que vão assistir a um espetáculo de um grupo que veio de São Paulo e pela primeira vez participa do FITA. O Circo Poeira é um espetáculo que mescla linguagem de circo, teatro e boneco e conta a história através das recordações de um velho mestre, o boneco manipulado pelo artista. Com as lembranças do seu tempo de circo, surgem os números famosos do picadeiro e seus personagens. A gente realiza espetáculo há nove anos, Circo Poeira, a gente já ganhou 19 prêmios ao redor do mundo, a gente já se apresentou em diversos países aí na América como Colômbia, Venezuela, Estados Unidos, Canadá. As atrações do FITA seguem até amanhã, com o encerramento às 8 horas da noite no Teatro Pedro Ivo Campos, com a peça Diagnóstico Hamlet, de um grupo espanhol. No total serão 57 apresentações de 15 companhias teatrais, do Brasil e do exterior, durante sete dias de festival. Uma boa tarde para você e um bom final de semana.